Linhas e números sobre fundo azul. Fiocruz na 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. O percevejo de cama em tempos de pandemia. Diversos percevejos juntos. O que um inseto tem a ver com pandemia? Vamos então conhecer um pouco sobre o percevejo de cama. Este é o percevejo de cama. Detalhe do percevejo. É um ciclo pequeno que mede cerca de meio centímetro. Ele se alimenta de sangue e não voa. Diferentes fases da vida do percevejo. O ciclo de vida apresenta uma fase de ovo, seguida de cinco fases jovens até chegar ao adulto. A alimentação de sangue é importante para que este ciclo se complete. Ovos e percevejos. O tempo de ovo até a fase adulta leva em média 45 dias. Vejam como o corpo dele é achatado. Isso permite que se escondam em frestas muito estreitas. E por isso é difícil de serem visualizados. Percevejo sobre pele humana. Eles podem ser encontrados em locais onde existe a circulação de muitas pessoas. Como meios de transporte. Cinema. Restaurantes, hotéis, pousadas, albergues, entre outros. É nestes locais que eles podem estar perambulando, vagando e passar para a nossa roupa ou bolsa. E o que geralmente fazemos quando chegamos em casa? Deixamos nossas roupas e bolsas sobre o sofá. E é nesse momento que eles saem e vão procurar um abrigo. E que abrigo é esse? Debaixo da cama, no estrado. As picadas são geralmente em número de três. E dispostas de forma linear. Exemplos de picadas. Elas podem causar alergias que se chama simidíase. Agora vocês conheceram um pouco sobre estes insetos? Vamos falar de pandemia? Pessoas em suas casas. Neste momento, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa. Se o percevejo de cama já estiver nesta casa, as chances dele se alimentar com mais frequência vai aumentar. E, consequentemente, aumentar a infestação. De posse deste conhecimento, você pode, a partir de agora, estar atento. E não deixar que o percevejo de cama more com você. Fala para a câmera. Eu sou Tereza Cristina. Trabalho no Laboratório Interdisciplinar de Vigilância Intomológica em Dipter e Mipter do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Equipe Amanda Queiroz Bastos, Catarina Macedo Lopes, Simone Caldas Teves. Fiocruz na 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Inteligência Artificial. A nova fronteira da ciência brasileira. Realização Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. SUS. Ministério da Saúde. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Pátria amada Brasil. Governo Federal. Fiocruz 120 anos. Patrimônio da sociedade brasileira.